Hoje, Nicolas, eu tô aqui pra poder fazer uma missão. Já faz um tempo, desde quando o Bloxfluit atualizou, que eu queria encontrar as novas Ceabiches. E eu descobri que tem vários jeitos e várias formas dela aparecer. E também tem outros eventos que acontecem durante o oceano. Então, hoje, eu quero a sua ajuda pra gente conseguir encontrar esses eventos e tentar conseguir derrotar algum deles. Será que a gente... Pera! O quê? Tem uma fruta! Meu radar funcionou! É a primeira vez, é a primeira vez. É a primeira, é a primeira, pera! Tá indicando pra cá, ó. Ó, ó, ela tá indicando nessa direção. Aceita aliado, pra não acertar, quando tô pulando. Peraí. Ela tá aqui, João? Não, ó, peraí. Ó, ela... Não, espera aí, ô doido. Tô esperando, né, porque é... Sei lá, né? Sei lá. Peraí, ó, tem um negócio aqui na minha tela, 37 metros. Peraí, 25... Não, não, peraí, você distanciou. Não, é pra trás. Será que eu não sei se esconder a sua? Será que é em cima dessa árvore? Não, ó, é pra cá, é pra cá. Achei! Achei. Qual é a fruta? Pera! Ah, eu... É a Fênix. Tá vendo? Acha é Tommy, não. É a Fênix, não. É a... É, é, é... No caso, é a Fênix mesmo. Tá vendo que foi me trolar ontem? Achei é Tommy. Caramba, mano. Fiquei triste agora, véi. Obrigado, Bloxfruits. Tava em deitar do meu lado, Joãozinho. Nossa, uma hora pra aparecer... Não, literalmente. Tipo assim, essa é a primeira fruta. Tipo, não tá nem nos planos. A gente ia fazer outro vídeo agora. E aí, tipo assim, o que que vai lá e me acontece? Aparece isso. Mas é... É só tá sendo justo ele. É a justiça, Joãozinho. Porque, tipo assim, não, não, tudo bem. É que eu tinha pensado que a primeira fruta eu ia te dar de presente. Ah. Eu aceite a segunda. A primeira foi pra mim... Não, agora a segunda vai ser pra mim. Não. Ué? O negócio é meu? Mas quem decide sou eu. Ha, 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 ha. Você não decide porcaria nenhuma, não. Decido sim. Um jogo de xadrez pra escolher. Ah, Niclo, você nem sabe jogar xadrez. Sei sim. Naquele dia eu só deixei você ganhar. Porque você queria o... Você queria a missãozinha lá. Ah, você só deixou eu ganhar aquele dia. Foi. Joguei a peça todas pra você pegar. Tá indo pra onde, meu filho? Tô ocupado agora. Tô ocupado. Quem é esse daí? Esse daqui é o... É o Urban. Urban. Sei não o que é, mas eu vou ajudar. Não, não. Não precisa de ajuda, não. Beleza, então. Modo desumido, tá vendo? Eu tento ajudar, tento ser companheiro. Mas eu não quis, ué. O que que tem? Não posso querer agora. Poder pode, mas sei lá, né? Esse aqui é o que faz a gente pegar e amar lá. Ah, pra spawnar o Ripindra. Não, não, não. A espada lá que você pega quando... Tipo assim, você morre, fica tentando pegar ela e você fica morrendo, sabe? Pegar ele. Ah, sei, 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 sei. Só que... Agora eu lembrei. Só que você precisa derrotar, tipo, um monte. Trinta, no caso. Ainda bem que eu já peguei. Aham. Já? Cara, eu tô triste, real, mano. Fique triste, não. Quer que eu gire uma fruta pra ver o que vem? Gira, gira. Só deixa eu ver aqui. Se vier uma dragão, é minha. Tá, só deixa eu ver aqui o quantos eu já derrotei. Nossa, nove. Falta vinte e um. João, vem cá. Peraí, tá aí, mano. E aí, Gigi. Cadê você? É, vem cá. Como é que a gente pode conversar? Me diga. Senta aqui, senta aqui, vai. É melhor, sente aqui. Como é que eu posso contar isso pra você? Eu não... Ah, não. Eu tenho que pular. Não posso ficar sentado também, não. Mas como é que eu posso dizer pra você? O jogo me ama ou me odeia? Ou um dos dois. Ah, por quê? De novo. De novo. É a quinta vez. Meu Deus do céu, mano. É a quinta vez que vem aquilo. Tu pegou uma aquilo de novo, cara. É muito azar. Cara, o pior é que eu tenho essas duas frutas, tipo assim, no meu inventário. Tipo, esse aqui não... Ó, lixo. Olha o que tem na loja, a fruta mais cara também. A fruta mais cara que tem na loja. Ah. Eu não vou dizer nada. Eu não. É aquilo, quer ver? É. Eu não vou dizer nada. Mano, isso daí... Esse jogo me ama. Isso daí é zica. Cara, mas tipo assim, eu nunca tinha acontecido de aparecer uma fruta igual apareceu agora. E também eu nem imaginava. Tipo assim, mano, desse jeito é fácil. Tipo, aparece um negócio em volta de mim e diz onde, tipo assim, eu tenho que ir. É a primeira vez que tu pega? É a primeira vez que eu pego, porque antes nunca tinha aparecido. Não, mas você nunca pegou, tipo, andando aleatoriamente? Eu já encontrei umas duas, três vezes algumas frutas jogadas, mas nada... Eu encontrei uma light já jogada. Caraca. Eu já achei uma primavera, que é a mola, e já achei uma spike. Foram as frutas que eu já encontrei, tipo assim, jogadas... Aí eu já não sei se foi alguém que jogou ou se tava lá, porque, né... Era pra tá. É, mas tipo assim, mano, aparece um radarzinho embaixo de você, que tipo assim, tá falando, ó, você tá a tantos metros e você vai andando e... Tipo assim, ela não indica uma direção, mas você vai andando e vai vendo que vai diminuindo, entendeu? Ó, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, é... É bom, né? Porque, tipo assim, a gente paga só uma vez a Game Pass e agora só vai ficar me girando fruta. Agora, a próxima fruta, ela aparece daqui uma hora. Agora, eu não sei se eu preciso estar no servidor ou se, tipo assim, se eu entrar no servidor que já tem uma fruta spawnada, ele vai me mostrar, entendeu? Ah, dá pra fazer um teste algum dia. É, porque daí, tipo assim, eu posso ficar andando entre o servidor público e ir lá e, tipo assim, opa, apareceu aqui, eu vou lá. Mas se a gente pensar da seguinte forma. Eu gastei R$2.700 pra poder pegar a Game Pass. Aquilo, tipo assim, vamos pensar... Não, não foi aquilo, foi a Falcon, né? A Falcon, em Robux, R$650. Então, tipo assim, ainda eu estou R$2.050 Robux no prejuízo. Porque, tipo assim, eu vou sempre continuar, hoje, sempre pegando frutas gratuitas. Eu só preciso entrar e pegar. Mas, assim, eu acho que vale... Tipo assim, por mais que venha uma fruta ruim, eu acho que vale a pena. Eu não sei se existe, tipo assim, a probabilidade do cara pegar uma Dragon e tal, mas, né... Acho que tem, viu, João? Quem sabe você é o próximo sortudo da manhã. Uhum. Eu não... Ué, azarado que nem eu não vai ser, não. Eu só pego aquilo. Mano, eu nunca peguei a... Tipo assim, eu nunca peguei a Dragon na vida, de, tipo, girar e venir. Nunca. O que eu já peguei foi a Soul. Peguei duas vezes. Foi a Mazara. Caramba. Mas eu nunca peguei Venom, eu nunca peguei Shoundo. Nunca peguei também. Eu acho. Deixa eu ver. Não, não, na verdade, a Venom eu já peguei. Ah, mas aí é muita sorte. Eu peguei na João de Luffy. Ah, você pegou a Shoundo também. A Shadow. Lá no primeiro mundo. Oi, eu lembro perfeitamente. Assim que ela tenha saído, praticamente. A Shadow. Oi, lá no primeiro mundo. Lá no início dessa série. Tu é repirata. O que eu acho que você tá confundindo é a Venom. Não, eu tenho certeza que vai achar um lance. Absoluta, absoluta. É só procurar aí. Eu tenho certeza. Eu vou... Eu tenho certeza absoluta. Bom, não sei, não sei. Eu vi esses dias. Então tá, né, se você tá falando. Mas, cara, eu tipo assim... Eu acho que, tipo assim, numa forma geral, pensando desse jeito... Eu acho que vale a pena. Tipo, comprar Game Pass é um investimento caro? É. Mas ele também só é um investimento que vale a pena se você é um cara que joga, tipo, direto. Porque se você não joga, a Game Pass vai ficar ali parada. Então, tipo assim, a gente que já joga há mais tempo, faz as coisas, é uma boa. Por quê? Porque pode ser que, tipo assim, a qualquer momento a gente encontre uma fruta. E uma fruta é uma fruta. Ela tem o valor de ser uma fruta. No caso, tipo assim, se a gente quiser fazer Ride, a gente pode. A gente pode sempre usar a fruta como uma moeda de troca. Por mais que ela venha uma fruta ruim ou boa. Assim, eu tô torcendo pra que venha uma fruta boa. Mas, obviamente, que pode ser que continue acontecendo igual aconteceu. Venha uma fruta que não é tão legal. Nicolas, eu não acredito. Estava indo embora e apareceu uma fruta. Uma outra. Mais uma. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Não, essa daqui tá longe. Vem cá. Subi. Não, caí. Subi. Vamos ver. É nessa direção aqui, ó. E acho que tá... Vai ajeitar sua perna quando? O quê? Vai ajeitar sua perna quando? Ah, eu não sei por que minha perna tá assim. Normal. Ué? Ih, meu filho. Pode continuar. Foi pra onde? Não, tô aqui. Tô aqui te esperando. Eu acho que ela tá lá na ilha da Hydra. Ah. Agora foi tu. Calma, calma. Por que será que tá assim? Não, eu pulei sem querer. Cara, tá falando que a fruta tá 954... Ó, já tá pra 900... 850... Tá indo rápido até. É muito grande que fica na sua tela? Não, não. É pequenininha ali embaixo. Ah. No canto direito, no meio. Em cima ali de onde ficam os ataques, essas coisas, sabe? Ah, sim, sim. Sei, sei, sei. Acho que eu entendi agora. Não, os ataques não. Tipo, onde ficam as frutas, essas coisas ali. O do meio. Não. Ué? É na Ilha Espertida, João. Não, é nessa ilha aqui. Mas assim, a gente tem que... Eu tô dando... Tem a busca dela. Ih, rapaz. Já tá indo, começando a ficar longe, não? Pra cá, pra cá. Em cima da montanha, desce montanha, vira... Achou? Cara, tá falando que é pra cá? Pra cá. É. Será que é lá, naquela ilha? Não sei, tá aparecendo. Calma aí. Eu achei que... É, é nessa daqui, é nessa outra. Já tô... Tô indo no... Daily Dolly, Daily Dolly. Calma aí. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando na boat. Pera aí, 200 metros. Encontrou, João. Não. O meuzinho vai encontrar. 109... Eita, pera. 80, 70, 40, 25, 22... Achei. É uma dragon. Mentira. É o quê? A Buda. Caraca. Aí compensa. Aí foi God, hein? Agora sim, compensou. Que isso, Joãozinho? Cadê? Aqui, tá na minha mão. Que isso? Ó, ó. Você quer a Buda pra você? É curiosa. Será que aceita que você tem? Ah, eu tenho ela com Robux. Ah, então eu aceito sim. Vou pensar no seu... Mentira. Ó, fica aqui de presente já. Cara, valeu... Mano, tipo assim, eu tava... Literalmente, eu já tinha encerrado o vídeo da fruta. E apareceu, cara. Ó, a recompensa é que apareceu a Buda. É, não. Tá aprovado. Tá aprovado. Agora só falta vir a dragon. Mas família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Tchau.